A presidência nos temo parado primeiro do artigo 132 de meta interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a preciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa de sermentes seguintes proposições, das quais foram designadas como os relatores, projeto de lei 879-2015, primeiro turno, deputado Leonir de Bolsas, projeto de lei 492-2019, no primeiro turno, deputado Raul Belém. Passa-se a primeira fase do dia, compreendo discussão e votação de pareceres, proposições sujeitos à apreciação do plenário. Requerimento sobre a mesa, de outro deputado Beatriz Sequeira, requer, seja, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, no sistema do artigo 120, parágrafo 11, combinado com o artigo 101, parágrafo 1º do Ministro Interno, seja tirado de pauta o projeto de lei 492-2019, do deputado Eli Grilo. Em votação, requerimento, senhores deputados... Presidente, para encaminhar... Para encaminhar, deputado Agente Rodrigues. Presidente, eu já até disse a nossa colega, deputada Beatriz Sequeira, eu julgo o projeto importante, a sua tramitação. Esse projeto, ele veio corrigir uma legislação que eu entendo que aqui em Minas houve uma inovação do ponto de vista processual, ordem judicial não se... Ordem judicial não se discute o cumprimento de ordem judicial, ordem judicial cumpre. Esse projeto de lei, que eu quero cumprimentar o autor do projeto, o delegado Eli Grilo, vem muito boa hora. Infelizmente, se os senhores pegarem aqui a Lei nº 13.604, de junho de 2000, ela tem o DNA do ex-líder do governo aqui nesta casa e que nós entendemos, deputado Leonidio Bolsa, vossa excelência, que é um representante aqui do Triângulo Mineiro, sabe exatamente o que é uma invasão e que muitas vezes o proprietário levou anos e anos lutando para a reintegração da sua... para ter a posse e a posse de um bem que ele é o proprietário legítimo. Infelizmente, a Lei nº 13.604, uma lei estadual, ela trouxe todo o embaraço para o cumprimento dessa reintegração e que o deputado Eli Grilo chegou aqui como todo sangue novo que chega, traz ideias novas, sugestões novas, como a própria deputada Beatriz Serqueira chegou aqui de forma brilhante e apresentou propostas de emendas constitucionais que, inclusive, teve o meu apoio e terá o meu apoio não só na nossa posição lá na CCJ e também durante a tramitação. Mas essa é uma lei, deputado Leonidio Boço, que nós precisamos corrigir urgentemente, urgentemente. Isso ainda foi no governo Itamar Franco, no ano de 2000. Só que foi uma aberração, uma questão que foi criada, assim, completamente fora do contexto e fora do próprio contexto da própria administração pública. Administração pública, se o particular deve cumprir a ordem judicial, a administração pública, então nem se fala. Ela deve ser a primeira a dar o exemplo. Então, eu, a deputada Beatriz Serqueira apresentou aqui um requerimento, o deputado Leonidio Boço, para retirar de pauta o projeto. E eu sou contrário ao requerimento da deputada Beatriz Serqueira, porque sou contrário à lei e entendo que essa lei precisa ser alterada. Portanto, pedi para encaminhar o requerimento nesse sentido. Ou seja, para que o projeto, para que a gente, o meu voto é contrário à retirada do projeto à pauta, para que o projeto possa ser votado, se não pelo relator, e, obviamente, o presidente está aqui, ele poderá redistribuir a matéria, em caso da derrota do requerimento. Mas eu entendo, deputado Leonidio Boço, a vossa excelência, que representa o pontal do triângulo, que depara com situações inúmeras, igual a essa que foram acolhidas nessa lei, de forma, eu diria, a deformar o cumprimento de uma reintegração de posse. Então, eu digo a vossa excelência que, nesta questão, eu e a deputada Beatriz Serqueira não haverá convergência. Portanto, o meu voto é contrário à retirada do projeto de pauta. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, deputado Oswaldo, Leonidio, sargento Rodrigues, eu apresentei o requerimento para a retirada de pauta, exatamente porque eu acho que é relevante que nós possamos discutir o conteúdo do projeto. O projeto revoga uma lei, uma lei que tem 19 anos, e a revogação de uma lei, eu acho que carece de um processo de balanço dessa lei. Não deu certo? Não foi executada? Não é execuível? O balanço é que essa lei não cumpriu a função para a qual ela foi criada? A lei estabelece uma comissão para acompanhar os processos de desocupação das áreas invadidas, tanto em região rural quanto urbana. é uma comissão de acompanhamento. Nós temos situações de ocupações urbanas e também rurais, mas eu vou me deter em Belo Horizonte. Periodicamente, existem conflitos, que é necessário um processo mais democrático, um processo mais... que envolva mais poderes, para que nós não tenhamos situações que muitas vezes não necessariamente é de área privada. Nós temos conflitos em relação a áreas públicas também, e a comissão tem uma função de mediação. A comissão não é incentivadora de ocupação de terra, a comissão não é incentivadora de ocupação de área urbana, a comissão não é incentivadora de nada, mas chama para si a responsabilidade de um processo de mediação. Eu acho agressivo a gente fazer a votação da revogação de uma lei sem nenhum balanço, que, ao final, a gente conclua que a lei não deu certo e que não vale a pena continuar com ela, ou que a lei precisa de correções, o próprio sargento Rodrigues trouxe aqui sobre corrigir, às vezes são necessárias correções, mas a simples revogação de uma lei sem nenhum balanço, sem nenhuma escuta, eu diria uma escuta popular, mas poderíamos fazer a escuta dos órgãos envolvidos na comissão. O que eu estou pedindo é isso. Eu estou pedindo que nós tenhamos um processo de escuta antes da deliberação sobre a revogação de uma lei. Por isso, eu apresentei o pedido para retirada de pauta, também já apresentei o requerimento da realização de uma audiência pública, para que nós possamos fazer um processo de escuta. Eu não tenho pressa, eu tenho todo o tempo do mundo como deputada no exercício das funções, para que nós possamos fazer o melhor processo legislativo. É por isso que eu peço o apoio dos colegas, para que nós possamos fazer o debate sobre este projeto de lei antes de nós definirmos a revogação de uma lei de quase 20 anos sem nenhum balanço. O projeto de lei, ele saiu dos direitos humanos sem nenhum parecer. Foi pedido perda de prazo. Inclusive, nem é comum o procedimento de a gente sair pedindo perda de prazo em comissões em que estão os nossos projetos. Eu acho que carece do debate. E o que eu estou pedindo é que a gente possa fazer o bom debate antes da votação do projeto de lei. Obrigada, presidente. Propósito de entendimento, nós poderíamos tirar de pauta na reunião de hoje. A gente faz uma audiência pública na próxima semana, ele volta à votação na outra semana. Ok. Todo mundo de acordo? Não te custa, Rodrigues. O relator não está presente. É em votação... Presidente, pela ordem. Pela ordem, V. Exª, a palavra. Bom, eu posso até ser voto vencido, mas essa lei, na verdade, presidente, ela trouxe não só inúmeros embaraços para os proprietários na reintegração de posse, mas também centenas de embaraços para as próprias forças policiais. Porque no frigir dos ovos, o juiz emite a ordem. Mas na hora de cumprir essa ordem na ponta da linha, quem está na ponta da linha é, às vezes, um oficial de justiça sozinho e a força policial. O que nós já vimos de policiais todos enrolados, exatamente por quê? Aí me vem uma comissão que aqui com a participação da Assembleia e que foi usada de forma muito indevida pelo senhor deputado Dorval Ângelo, porque eu não tenho esse negócio, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, foi muito, muito, muito usada para, inclusive, chegar a dedo em riste na frente de policiais que estavam ali cumprindo ordem judicial. Essa lei fez muito mal, presidente. Essa lei fez um malefício enorme para o próprio Estado cumprir a lei, cumprir a lei. Porque, infelizmente, o senhor deputado Dorval Ângelo, durante o presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, não tinha nenhum pudor em atacar os policiais, em chegar o dedo em riste dos policiais. E era ele ali, utilizando a Comissão de Direitos Humanos e utilizando a comissão desta lei. E foi por isso que ela foi aprovada aqui, durante a estadia desse moço aqui nesta casa. E essa lei fez muito mal. Eu lamento profundamente, profundamente, não ter tido essa ideia antes de apresentar a suspensão. Eu, presidente, eu vou me abdicar do acordo que a vossa excelência propõe. O meu voto é contrário e eu insisto, nós precisamos varrer essa lei do mapa o mais rápido possível, que essa é uma das leis que fez muito mal, mas muito mal, inclusive aos policiais. Sem falar com os proprietários que tiveram casas, terrenos invadidos, propriedades invadidas, que depois de tantos anos lidando na justiça, nós da reintegração de posse, ah não, tem que ouvir a comissão. Que comissão? Ah, mas e? Não, mas tem uma comissão, tem que ser partilhada, tem que fazer isso, tem que adotar isso, tem que adotar aquilo. E como o senhor Dorval Ângelo fez palanque aqui em cima da polícia a vida inteira, é preciso que a gente faça um pouquinho de correção daquilo que foi feito aqui no passado, principalmente por esse moço, tanta coisa ruim que ele deixou aqui. Para encaminhar, deputado Leonidio Bolsas. Eu não vou entrar no mérito, senhor presidente, mas eu acho que se o relator não está, deputado Sargento Rodrigues, teria que ser designado novo relator, que eu não sei quem ainda que o presidente designaria. Então, nós teríamos aí, se eu fosse o relator, eu teria que pedir um prazo regimental. Então, acredito, eu vou fazer uma nova tentativa aí com... Ah, sim, aí retira o que eu disse. Mas, de toda maneira, eu acho que não, já que é uma lei que já está há 20 anos, em que pese problemas ou não da sua existência, mas eu acho que uma semana aí não traria consequência nenhuma, viu, Rodrigues? Eu vou insistir aí com você também, para a gente... Não, independente, isso não é voto vencido. Eu venho solicitar à Vossa Excelência que concorde com isso, porque não vai mudar em nada uma semana ou duas de prazo para a gente discutir esse assunto. Deputada Beatriz Serqueira. Eu pedi pela ordem, presidente, só para informar que a lei que está aqui agora para o debate da sua revogação, o autor da lei é o deputado Carlos Pimenta. É o deputado Carlos Pimenta, durante o governo Itamar Franco, só para nós compreendermos. E eu insisto que o debate não nos prejudica. Por isso, a minha insistência é para que nós possamos debater antes de deliberar pela revogação de uma lei. Vou submeter o requerimento de retirada de pauta do projeto de lei 492. Em votação, o requerimento de retirada de pauta. Os senhores deputados e a senhora deputada... Presidente, o relator se encontra aqui, o relator gostaria que Vossa Excelência pudesse... Sim, tem Vossa Excelência a palavra. Presidente, eu gostaria de saber da deputada Beatriz se nós teríamos condições de conceder um prazo a ela regimental. Houve uma proposta de acordo de retirarmos de pauta. Faríamos uma audiência pública na próxima semana e ele volta à votação na outra semana. Ok. Em votação, o requerimento de retirada de pauta. Os senhores deputados e a senhora deputada, que a própria... Questão de ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra, deputado. Eu gostaria de declarar meu voto. Oswaldo Lopes. Não, não votou ainda. Não? Não colocou em votação, não? Vai votar. Em votação, o requerimento de retirada de pauta. Os senhores deputados e a senhora deputada, que eu aprovo e permaneço como se encontra. Declaração de voto. Aprovado, com voto contrário, deputado Jair Rodrigues, com Vossa Excelência a palavra para a declaração de voto. Presidente, agora eu ia me abster nessa votação. Sim. A minha declaração de voto é essa, é a abstenção para eu entender melhor o projeto. Uma abstenção, voto contrário, deputado Jair Rodrigues. Ah, não cabe abstenção, deputado. Deixa a gente falar, não. O requerimento de retirada de pauta. Projeto de lei 1.444, de 2015, segundo turno, dispõe sobre a prioridade de tramitação aos procedimentos administrativos, em que figure como parte interessada direto e indiretamente nos processos administrativos no Estado de Minas Gerais, pessoa com idade igual ou superior a 65 anos. Autor, deputado Carlos Pimenta, relator, deputado Oswaldo Lopes. Indago, relator, está em condições de emitir o parecer. Presidente, eu sou relator desse projeto, gostaria de fazer a leitura. Tem Vossa Excelência a palavra. Vamos lá. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei, número 1.444, barra 2015, da Comissão de Administração Pública, de autoria do deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a prioridade de tramitação aos procedimentos administrativos em que figure como parte interessada direta ou indiretamente nos processos administrativos no Estado de Minas Gerais, pessoa com idade igual ou superior a 65 anos. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1, do regimento interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do referido regimento, transcreve-se ao final a redação do vencido que faz parte deste parecer. A fundamentação, ela é bem objetiva. A proposta, conforme anuncia a sua emenda, visa conferir prioridade aos procedimentos administrativos no âmbito da administração pública direta ou indireta do Estado, em que figure como parte interessada a pessoa com idade igual ou superior a 65 anos. A ideia, pois é, resguardar e até fortalecer o direito do idoso em ter as suas demandas junto ao Estado, atendidas com a brevidade possível, de modo que a espera por respostas não se torne uma jornada longa e penosa. Lembrou a Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, para o primeiro turno da matéria, que já existem leis estaduais e federais versando sobre o tema. A Lei nº 12.666, de 1997, por exemplo, cuida da política estadual de amparo ao idoso e prevê em seu favor prioridade na tramitação de procedimentos administrativos que desenvolvem no âmbito de todos os poderes do Estado, ainda que de maneira genérica. Na mesma toada, a Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, ao dispor sobre o Estatuto do Idoso, assegura tal prioridade na esfera administração pública. Considera-se, em ambos os estatutos, idosa a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos de idade. A existência de tais normas, segundo pronunciou-se essa comissão em seu parecer para o primeiro turno, em nada retira o senso de oportunidade da proposta em questão. Tais normas são genéricas. Aqui tem norma de conteúdo específico, que facilita e fortalece o direito dos idosos à prioridade na tramitação de seus procedimentos, de seus processos administrativos do Estado. Muito apropriadamente, a Comissão de Constituição e Justiça elaborou o substitutivo nº 1, aprovado em plenário, de modo a inserir o conteúdo, ora, em apreciação, diretamente na Lei do Processo Administrativo Estadual, observada as definições da citada Lei nº 12.666, de 1997. Como consequência disso, fica mantida a idade de 60 anos para que a pessoa se veja na condição de idosa e se beneficie da prioridade que a proposta em estudo veícula. Também fica preservada a harmonia da futura lei com a legislação federal e estadual em vigor. Todavia, por questão de segurança jurídica, também com o intuito de zelar pela boa técnica legislativa, propomos ao final desse parecer, substitutivo que altera a redação da proposta de modo a situar seu conteúdo central no artigo 8º A da Lei nº 14.184, de 2002, e não mais no artigo 5º, conforme o substitutivo nº 1 previra. É importante ficar claro que a condição de idoso é aquela definida pela citada Lei nº 12.666, de 1997, de tal sorte que futuras alterações em referida à lei, notadamente no que diz respeito à condição do idoso, à sua idade, não venham a gerar conflito com a prioridade que a Lei do Processo Administrativo Estadual estabelece para essa categoria de cidadãos. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.444, de 2015, no segundo turno, na forma do substitutivo nº 1. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, incessa a discussão. Em votação, a senhora deputada, os senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 5.394, de 2018, segundo turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o imóvel que especifica, autor, deputado Jean Freire. De autoria do deputado doutor Jean Freire, o projeto em epígrafo e autorizo o Poder Executivo a doar ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o imóvel que especifica. Essa matéria já foi aprovada em primeiro turno. Volta essa comissão para aparecer em segundo turno, que é o mesmo parecer do primeiro turno. Portanto, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.394, de 2018, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em votação, o parecer. Em discussão, o parecer. Não havendo que discutir, se há discussão, em votação, os senhores deputados, a senhora deputada, que eu aprovo permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de lei nº 8.79, de 2015, no primeiro turno, dispõe sobre a instalação de medição individualizada do consumo de energia elétrica nas edificações prediais. Autor, deputado, sargento Rodrigues. Relator, deputado, leonir de bolsas. Em dado que o relator está em condições de mentir o parecer. Senhor presidente, esse projeto, ele é bastante meritório e até, doutor e deputado sargento Rodrigues, ele pretende individualizar os medidores de consumo de energia elétrica em edificações prediais, comerciais ou condomínios, prédios antigos, onde existe uma medição do conjunto. E ele, inclusive, o destino aí, me colocou de relator novamente, viu, sargento Rodrigues? Eu, mim, como presidente da CCJ, eu havia, eu iria relatar esse projeto, mas acabou que a V. Exª pediu perda de prazo, até uma perda de prazo, porque a V. Exª obstruiu durante muito tempo os trabalhos daquela comissão. Então, em que pese eu ser no mérito favorável, eu precisaria de um prazo regimental maior, presidente, porque nós estamos aqui envolvendo, no caso dos shoppings, questão de segurança, segurança, por isso que não há medidores individualizados. Existe também, para colocar, existe, aliás, uma controvérsia aqui, uma questão que não é desta comissão, questão de constitucionalidade, mas existe a questão de que a ANEL é que está afeta as questões de energia. Então, em suma, eu já estou aqui adiantando alguma coisa, mas eu gostaria realmente de prazo regimental. Até a próxima sessão. É regimental, tem a V. Exª o prazo necessário. Projeto de lei 2.555-2015, primeiro turno, dispõe sobre o dever de transparência ativa dos órgãos de administração pública direta e indireta do Estado na divulgação de informações sobre obras públicas. Autor, deputado Luiz Humberto Carneiro. A proposta em epílio, a frente de autoriza o deputado Luiz Humberto Carneiro, dispõe sobre o dever de transparência ativa dos órgãos de administração pública direta e indireta do Estado na divulgação de informações sobre obras públicas. Publicado no Diário Legislativo, em 6 de outubro de 2015, a proposta foi examinada pela CCJ, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Compete-nos nos temas regimentais examinar o mérito da proposição. Do ponto de vista de administração pública, quanto mais transparência, melhor para a sociedade. É divulgado aquilo que realiza em prol do interesse público que o Estado presta conta contas das suas ações e, sobretudo, possibilita ao cidadão as condições indispensáveis para efetuar o controle da máquina pública. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do PL 2555-2015. Em discussão, o parecer? Não haveria quem quer discutir, se será discussão. Em votação, os senhores deputados e senhores deputados com a própria maneira de como se encontram. Aprovado. O projeto passa a segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 1.305-2019, turno único. Requer que seja encaminhado à Secretaria do Estado, Planejamento de Gestão, CEPLAG, pedir de providência para a elaboração de levantamento, se possível, em formato de um mapa em que consta a localização, o quantitativo e a área de atuação de organizações da sociedade civil que firmaram parcerias com o governo de Estado nos anos de 2018 e 2019, de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento, senhores deputados e senhora deputada, que eu aprovo e permaneço como se encontro. Aprovado. Requerimento 1.326-2019, turno único. Requer que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedir de providência para normatizar matéria relativa ao processamento, a gratuidade e a tramitação dos pedidos e registros das organizações da sociedade civil nos cartórios mineiros. Autor, comissão de participação popular. Em votação, requerimento, a senhora deputada e os senhores deputados, que eu aprovo e permaneço como se encontro. Aprovado. Requerimento 1.391-2019, turno único. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado do Governo de Segove, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia em Sim superior, SEDEX, pedir de providências para que sejam revistas as competências e a estrutura funcional da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA, de forma a permitir a assunção da responsabilidade pelas políticas de florestas plantadas. Autor, comissão extraordinária das minas, das energias renováveis e dos recursos hídricos. Em votação, requerimento, a senhora deputada e os senhores deputados, que eu aprovo e permaneço como se encontro. Aprovado. Passa a terceira fase da hora do dia. Requerimento 2.391-2019, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, sargento Rodrigues e Guilherme da Cunha. Requer ser realizada a audiência pública para debater o projeto de lei 5.227-2018, que dispõe sobre a exigência de compliance às empresas que contratarem com a administração pública do Estado de Minas Gerais, bem como conhecer das empresas públicas, da sociedade de economia mistas mineiras e suas subsidiárias, sob o cumprimento da determinação do artigo 9º da Lei Federal 13.303, de 20 de junho de 2016, sobre a adoção de regras de estrutura e práticas de gestão de risco e controle interno, com medidas necessárias de integridade em governança. Em votação, requerimento, os senhores deputados e a senhora deputada que eu aprovo e permaneço como se encontro. Aprovado. Requerimento 2.392-2019, de autoria da deputada Beatriz Serqueira. A deputada que subscreve e requer a vossa excelência nos termos regimentais sejam encaminhados ao Superintendente Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, as notas taquigráficas da sétima reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a situação da Superintendente Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional do Estado, para conhecimento. Em votação, requerimento, a senhora deputada e os senhores deputados que eu aprovo e permaneço como se encontro. Aprovado. Requerimento 2.393-2019, de autoria do deputado doutor Paulo e deputado Beatriz Serqueira. A deputada e deputada que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º e na área do regimento interno seja encaminhado ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão pediu de providências para que, no caso dos recursos administrativos apresentados pelos servidores, de que trata o artigo 1º da Lei Complementar nº 128, de 28 de quarta de 2016, seja concedido efeito suspensivo aos estados recursos, de modo que sejam mantidos os vencimentos do cargo ocupado até a decisão administrativa final do caso analisado. Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, tem a vossa excelência a palavra. Só para contextualizar os colegas da comissão, nós realizamos uma audiência pública que debateu a situação dos servidores públicos em relação à perícia médica. A superintendência de perícia médica esteve à mesa, trouxe o seu posicionamento, os sindicatos do funcionalismo público também estiveram à mesa, trouxeram suas considerações e nós fizemos uma valiosa escuta das pessoas que participaram desta audiência. O que me motivou a propor a audiência com a participação da perícia foi um enorme volume de reclamações, de problemas que a categoria tem no atendimento da perícia médica. Então, os requerimentos, eles cumprem, e o doutor Paulo participou conosco com uma valiosa contribuição, os requerimentos cumprem, então, a função de responder a alguns problemas que foram apontados, como, por exemplo, a descontinuidade de salário até a finalização do período de perícia, problemas gravíssimos relacionados a indeferimento de perícias, a não agendamento de juntas médicas para avaliação para aposentadoria. Então, os requerimentos cumprem essa função de responder às demandas trazidas pelos servidores, notadamente da educação, que são aqueles amparados pela Lei Complementar 138, que eram da Lei 100 e permanecem adoecidos e, por isso, permanecem vinculados ao Estado. Em votação, o requerimento 2393-2019. A senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo, por isso, como se encontra, aprovado. Requerimento 2394-2019, autoria do deputado doutor Paulo e deputada Beatriz Sequeira, requer a vossa excelência os termos regimentais, seja encaminhado ao secretário de Estado de Preenchamento e Gestão, pedido de providência para que se manifeste no menor prazo possível em relação aos recursos administrativos apresentados por servidores públicos estaduais que tratam o artigo 1º da Lei Complementar 138, em fase de negação de pedidos de auxílio de doença e aposentadoria por invalidez, em atendimento aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo, a que se encontra submetido à administração pública estadual. Em votação, requerimento, senhoras deputadas, senhores deputados, com a própria maneira de como se encontra, aprovado. Requerimento 2395, de autoria do deputado doutor Paulo e deputado Beatriz Sequeira, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao secretário de Planejamento, pedido de providências para que, na análise dos pedidos com a seleção de pesadoria por invalidez ou auxílio de doença dos servidores estaduais que trata o artigo 1º da Lei Cumprimentar 138, sejam reconsiderados os casos em que a doença que originou o benefício previdenciário, a barra assistencial, tenha gerado nova doença incapacitante para o trabalho, após a data de 31 de dezembro de 2015. Em votação, requerimento, a senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo, com a maneira de como se encontra, aprovado. Requerimento 2396, 2019, autor, deputado Sargento Rodrigues, requer, seja encaminhado ao presidente do Banco de Justiça de Minas Gerais, pedido de informações sobre os valores recebidos pelos juízes de entrança especial, Paulo Antônio de Carvalho e Adriane Freire Diniz Garcia, referente ao mês de abril, conforme noticiado no site G1, em anexo. Em votação, requerimento, a senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo, com a maneira de como se encontra, aprovado. Requerimento 2397, 2019, de autoria e deputado Sargento Rodrigues, requer, seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre os valores recebidos pela promotora de justiça, Hebe Regina de Guerra e Leite, e Procurador de Justiça, Paminondas Fugêncio Neto, referentes ao mês de março, conforme noticiado no site G1, em anexo. Em votação, requerimento, a senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo e permaneço como se encontra, aprovado. Requerimento, e outra deputada Beatriz Sequeira, requer, nos temas regimentais, seja realizada audiência pública para debater as implicações do PL 492, 2019. Em votação, requerimento, a senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo e permaneço como se encontram, aprovado. A presidência recebe os seguintes requerimentos. De autoria, deputada Beatriz Sequeira, deputada André Quintão, deputada Leninha, deputada André de Jesus, requer, seja realizada audiência pública para debater a regularização da lei 23, 207, de 27 de 12 de 2018, que institui o polo agroecológico e de produção orgânica da região da Zona da Mata. Requerimento, deputada Beatriz Sequeira, requer, seja realizada visita às instalações da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional no município de Belo Horizonte para verificar as condições de atendimento aos servidores e servidoras. Deputado Oswaldo Lopes, que requer, seja realizada audiência pura para debater os problemas averiguados no mercado livre do produtor da CEASA Minas. Para encaminhar, presidente. Só vai votar na próxima reunião. Só na próxima. Depois da última confusão aqui da... Confusão, não. Eu queria falar... É, mas... Presidente, pela ordem. Quem apanhou fui eu. Não, não. Todo mundo votou consciente. Eu sei, todo mundo votou consciente. Você votou mais consciente antes. Vota na pauta. Você manda matar ninguém, vai? Pela ordem. Tem, V. Exª, a palavra pela ordem. Presidente, eu gostaria aqui de esclarecer ao Lúcio, colega deputado Leonidio Bolsas. E, se V. Exª analisar a pauta, e aqui, deputado Leonidio Bolsas, pegando exatamente o projeto 879 de 2015, que trata da disposição, que dispõe sobre a instalação de medição individualizada, V. Exª vai perceber que o projeto é 2015. e eu só pedi perda de prazo na comissão que o V. Exª presidiu tão, eu diria, tão dignamente. Não, muitas vezes, a posição não era de V. Exª. É porque ali eu era perseguido diuturnamente por um cidadão chamado Dorval Ângelo, líder de governo, que carimbou todos os meus projetos. Projeto é de 2015. Esse projeto é de 2015. Então, ele montou um cerco nesta casa onde os meus projetos ficaram muito prejudicados. Agora, eu estou vendo muitos projetos meus de 2015 avançar nas comissões. O projeto, se V. Exª perceber, recebeu um parecer favorável na comissão de mérito da defesa do consumidor. E por quê? Qual que é a ideia do projeto? E aqui compartilho, deputado Raul Belém, rapidamente, para V. Exª entenderem. É exatamente, esse projeto da medição individualizada, deputada Beatriz Serqueira, é exatamente para fugir dos grandes detentores do poder econômico, que, às vezes, o cidadão tem uma pequena loja num shopping center, mas eles não aceitam, de forma nenhuma, que haja um relógio individual ali para marcar quanto ele consumiu de energia elétrica. E por quê? Porque esse controle fica na mão deles. Então, presidente, é necessário que nós avancemos com essa matéria para que o cidadão, que é um lojista pequeno, que paga um preço altíssimo pelo espaço para ele comercializar as mercadorias, não fique na mão. Então, quando o lojista vai lá perguntar assim, quanto é que eu vou pagar? Porque aqui, aquela loja que tem 300 metros quadrados, eu estou pagando o mesmo tanto com a loja de 30 metros quadrados. Ah, mas não tem jeito de fazer essa medição individualizada. Então, eles ficam na mão, presidente, ficam na mão. Foi por isso que nós aportamos esse projeto e estamos defendendo ele. E eu só queria deixar isso aqui consignado. Eu fiz sim, deputado Leonidio Bolsa. Deputado Leonidio Bolsa. Eu fiz sim, muita obstrução lá, mas sempre assim, tivemos momentos mais acalorados e Vossa Excelência sempre muito tranquilo. Às vezes, em algum momento tivemos embates, mas Vossa Excelência conseguiu presidir a comissão e chegar ao final dos trabalhos de forma tranquila. Eu quero deixar claro para Vossa Excelência o seguinte, aquele processo de obstrução, nós éramos a minoria, nós tínhamos 21 deputados na oposição e o PT tinha 56 deputados na base. Dos 21, 5 ainda não faziam oposição e assinavam e caminhavam com o PT. Ao final, nós tínhamos 15 deputados, porque nós tínhamos nomes lá, que eu não quero aqui declinar os nomes, que só compunham o bloco, mas não faziam oposição. Então, nós ficamos absolutamente ilhasos. A proposta, a ideia do projeto é muito boa, aquele momento de obstrução era necessário e mesmo assim o PT aprovou tudo o que queria nessa casa, tudo, tudo, até 5 bilhões de depósitos de cháis levaram. Hoje eu estava vendo o secretário falar aqui dos depósitos de cháis que tem um rombo hoje de 8 bilhões. O PT levou 5 bilhões aqui na mão grande, na mão grande, na ladruagem, na safadeza, na pilantragem que eles levaram aqui o depósito. E a OAB quedou-se inerte. A nossa instituição OAB quedou-se inerte. E eu mesmo fui representando lá a a Ordem Advogada para poder, aliás, fui até a Ordem Advogada representando aqui a Assembleia e a gente viu a passividade. Mas eu quero deixar claro, deputado Leandir Bolso, que naquele momento era necessário a gente fazer e olha que eu era suplente na comissão, era suplente do deputado Luiz Humberto. Mas como eu sou um suplente muito presente, eu acabava indo para lá e fazendo obstrução. Mas eu paguei um preço muito alto com os meus projetos de lei. Paguei um preço muito alto com os meus projetos de lei. Muita gente fala assim, deputado, se eu fosse o segundo mais votado, mas não é isso. É porque cada um de nós aqui quer dar uma contribuição para a sociedade. O deputado Dorval Ângelo, ele, depois que virou governo, ele mudou completamente a sua posição. O deputado Dorval Ângelo foi testemunha do sargento Bravo no Conselho de Disciplina na época que nós fomos expulsos da Polícia Militar, que era o mesmo Conselho de Disciplina. aqui ele ordenou a derrubada, a manutenção do veto do projeto de anistia. Que ele mesmo tinha sido testemunha, que ele mesmo sabia de toda a covardia que havia sido feita no governo de Eduardo Azeredo. Tudo! Mas por quê? Porque ele era governo e ele estava recebendo ordem do chefe da quadrilha, que era Fernando Pimentel. Então, e eu, que eu falo aqui hoje, viu, deputado Albelém, chefe de quadrilha, não tem nada, muda uma vírgula. É o que eu falei os quatro anos de mandato aqui. Porque ele trouxe a quadrilha lá do Ministério e botou aqui no governo de Minas. Então, eu quero deixar isso bem consignado. Exercemos o nosso papel de oposição, mas eu quero deixar muito claro. Hoje, ainda, os lojistas e as outras pessoas precisam ter... Gente, isso é uma questão... É um princípio básico. Eu pago pelo consumo que eu tive de energia elétrica. Eu não posso pagar no bolo. Uma loja de 300 metros paga o mesmo tanto que paga uma loja de 30 metros que um quiosque de 10 metros quadrados, deputado Albelém. Não há. Não há cidadão que ache justo uma matéria dessa. Mas, vossa excelência, pode ter certeza. O pedido de retirada de pauta, porque havia vencido o tema regimental e nós obstruímos, não era por vossa excelência, mas era por governo, porque, infelizmente, o governo me perseguia e perseguiu os meus projetos. Por isso que ficaram todos represados, todos represados. Graças a Deus, com a visão do deputado Adal Clever Lopes, no finalzinho do ano, ainda consigo aprovar aquela emenda constitucional que tratou da utilização das férias-prêmicas, obviamente, com o apoio de todos os colegas deputados aqui presentes. Conseguimos. O deputado Adal Clever Lopes foi um grande presidente que nós tivemos aqui. Eu sempre quis deixar isso claro. E olha que ser presidente, na condição que ele foi, tinha que tirar o chapéu, porque um governo que passou, o presidente Adal Clever, foi assim, extraordinário, porque o governo era ruim, mais ruim, mais ruim, ruim, mas ruim demais da conta. E conseguimos aprovar ainda uma emenda constitucional. Foram raros projetos que eu consegui aprovar na legislatura passada em face dessa perseguição, desse carimbo que foi imposto pelo líder de governo. e ele não aceitava. Ele não aceitava que a gente fazia uma oposição muito dura. Mas a oposição tinha que ser dura, porque o governo que... A oposição, aquele governo tinha que ser uma oposição dura. Vossa Excelência mesmo penou na representação de classe. E muitas vezes as pessoas criticavam a Vossa Excelência aqui e diziam que a Vossa Excelência estava debaixo do balai, que estava tudo dominado e tal. E a Vossa Excelência apanhando do lado de cá e apanhando do lado de lá no enfrentamento. Mesmo assim, a Vossa Excelência ainda conseguiu, porque tinha aqui a voz do deputado Rogério Corrêa, conseguiu avançar com algumas propostas, que era do PT. Enquanto esse deputado, vou falar aqui uma linguagem mais ali para o lado do norte de Minas, lambeu em Bira quatro anos aqui, aproveitando a presença do nosso primeiro secretário. Presidente, muito obrigado a Vossa Excelência. E eu não sei se eu tenho tempo ainda para abrir a comissão. Caiu? Está ok. Obrigado, presidente. Eu só quero, antes de encerrar, deputado Centrodeiro, defender aqui meu ex-líder do Val Anjo. Grande companheiro e competente líder. É companheiro. Os interesses dele, ele era companheiraço. Do governo. Ele, do governo. Eu que o digo. A audiência pública vai debater o 4-9-2019 por conta da determinação do presidente para, na próxima semana, nenhuma comissão... Enquanto eu for deputado aqui, ele vai apanhar. Fazer audiência pública. Vamos agendar para o dia 24 do 6, que é segunda-feira da semana que vem, na outra, às 14 horas e 30 minutos. Ok? Segunda-feira, 24 do 6. Segunda-feira, 24 do 6. Obrigada. Presidente, obrigada. Leonid, obrigada.